Então, nós vamos apresentar a visão do gastroenterologista e o que que a gente tem de conceitos atuais. Esses são os meus conflitos de interesse. Numa abordagem inicial da tosse, nós devemos levar em consideração a gravidade da tosse, em especial descartar sintomas de alarme, e classificá-la com relação à duração em aguda, subaguda e crônica. Quando falamos em doença do refluxo, nós estamos normalmente falando em tosse crônica, que tem uma duração de mais de oito semanas, ou em subaguda, mas com maior frequência na tosse crônica. Inúmeros fatores podem ser desencadentes da tosse, eles são divididos em exposições e em doenças. A doença do refluxo faz parte de um desses fatores desencadentes e o modelo fisiopatológico mais aceito atualmente leva em consideração dois componentes. O componente primeiro seria o fator desencadente, a exposição ou a doença. Esse fator desencadente por si só, muitas vezes, não gera o quadro de tosse, haja vista pacientes com doença do refluxo que não apresentam quadro de tosse, e a associação desse fator desencadente com o que nós chamamos de síndrome de hipersensibilidade à tosse, que é composta pela sensibilização central ou pela disfunção motora da laringe. Esse componente por si só pode, sim, desencadear a tosse, haja vista aquelas situações em que nós não temos um fator desencadente aparente, e mesmo assim nós temos um quadro de tosse crônica. A associação desses dois mecanismos gera a tosse crônica, e são alvo das investigações para que a gente possa avaliar esses pacientes de uma forma um pouco mais completa. Além disso, no que concerne a doença do refluxo à tosse, nós temos como objetivos de investigação três importantes fatores. A tosse, ela pode ser, fazer parte de uma síndrome refluxo-tosse, ou seja, o refluxo que causa a tosse, e isso ocorre, segundo esse trabalho importante aqui, em 47,9% das vezes, mas muitas vezes essa própria tosse pode causar o refluxo, e existe uma simbiose dessas duas situações, o que acaba complicando um pouquinho essa definição e esse diagnóstico, e existem situações em torno de mais ou menos 28%, em que o paciente, apesar de ter doença do refluxo, não apresenta, essa doença do refluxo, não apresenta uma relação temporal com a tosse. O nosso objetivo é avaliar o refluxo tosse, a síndrome refluxo-tosse. Outro dado importante é como a doença do refluxo pode ser o fator desencadente. Ela pode ocorrer através de uma ação direta, pela presença do refluxo proximal ácido ou no ácido, gerando uma irritação e a inflamação da laringe, ou uma alteração, ou até mesmo por broncoaspiração do conteúdo gastroesofágico. No entanto, essa ação também pode ocorrer de forma indireta, por reflexo vagal, através de estímulo de químicos receptores da mucosa esofágica, e apenas com o refluxo distal. O que eu quero dizer com isso é que nós não precisamos que haja refluxo proximal, para que a doença do refluxo gastroesofágico, ou um episódio de refluxo, desencadeie um episódio de tosse. Além disso, na síndrome refluxo-tosse, nem sempre nós estamos falando da mesma doença. Nós podemos ter pacientes com doença do refluxo gastroesofágico que apresentam tosse, ou que geram tosse, mas nós também podemos ter pacientes que apresentam refluxo fisiológico, ou um refluxo, uma doença do refluxo gastroesofágico, tratada, portanto, em nível fisiológico, que também apresenta tosse, apesar disso. Na primeira situação, o foco do tratamento é o tratamento da doença do refluxo propriamente dita. Já na segunda situação, o foco do tratamento é o tratamento da hipersensibilidade relacionada a esse desencadear dessa tosse. Assim, eu tentei simplificar um pouco o nosso raciocínio através do seguinte organograma. Quando nós temos uma suspeita de síndrome refluxo-tosse, nós podemos realizar um teste terapêutico e nessa situação nós estamos presumindo que este paciente tem doença do refluxo gastroesofágico. Nós não estamos tendo a certeza, mas presumindo, e podemos realizar o tratamento com IBP e medidas comportamentais por três meses. No entanto, quando eu quero comprovar a doença do refluxo, na maioria das vezes, nós realizamos uma endoscopia digestiva alta como um primeiro exame. E o porém é que, muitas vezes, em 70% dos casos, nós não conseguimos essa comprovação diagnóstica porque esses pacientes, muitas vezes, não apresentam uma esofagite erosiva mais severa, tipo B, C, D, ou mesmo a presença do BART. Nessa situação, quando nós conseguimos comprovar a doença do refluxo através da endoscopia, nós podemos lançar mão de um tratamento. Daí nós temos a certeza do diagnóstico, mas fazemos uma presunção em relação à doença do refluxo e à tosse, ou seja, este paciente pode ter doença do refluxo, mas não necessariamente ser a causa da tosse. Mesmo assim, nós podemos realizar o tratamento com o IBP e medidas comportamentais por três meses. Se isto falha, ou se a endoscopia é negativa ou inconclusiva em comprovar a doença do refluxo, é importante que nós realizemos a monitorização bilateral da doença do refluxo para comprovar a doença do refluxo, fazer a correlação com o sintoma e fazer diagnósticos diferenciais. Aqui nós objetivamos a certeza diagnóstica. Com relação à impedância de pH metria esofágica, ele é o teste mais sensível para detectar todos os tipos de refluxo gastroesofágico com relação a ácido, fracamente ácido, a sua composição, a extensão proximal e a duração, ou seja, o clareamento do refluxo físico e químico. Aqui os senhores veem um exemplo de uma impedância de pH metria, em que aqui nesta tela nós vemos o gráfico, aqui a imagem em alta resolução, e de um episódio de refluxo ácido, em que dentro de uma janela de dois minutos, na sequência, o paciente relata a presença da tosse, comprovando essa correlação de sintoma refluxo tosse e refluxo ácido, como refluxo causando a tosse. Nessa outra situação, aqui na parte de baixo, onde a gente vê a pH metria, nós vamos ver que essa correlação já é com um refluxo não ácido. Em uma outra situação, também de impedância de pH metria, nós conseguimos mostrar um paciente que se queixa de pigarro e tosse, e depois, na sequência, ele tem o episódio de refluxo, ou seja, a tosse gerando o refluxo ácido, e por fim, nós temos situações como essas, em que a tosse relatada pelo paciente não tem nenhuma correlação com nenhum episódio de refluxo, nem antes, nem depois. Então, a impedância de pH metria, como demonstra esse estudo multicêntrico importante, com 192 pacientes, ela tem a possibilidade de detectar, em 25,5% das vezes, a relação positiva refluxo do ácido ou não ácido com a tosse. E em torno de mais ou menos 22,2% seriam excluídos sem avaliação dos refluxos não ácidos. O que eu quero dizer com isso é que essa porcentagem de pacientes tivessem realizado um outro exame, só, por exemplo, a pH metria esofágica, eles não teriam sido feita a correlação entre o episódio de tosse e o refluxo, porque esse refluxo que esses pacientes apresentam é o chamado refluxo não ácido. Portanto, é um benefício adicional à pH metria em relação à impedância de pH metria, porque ele elimina 20% a 50% de falsos negativos e explica a não resposta ao IBP em parte expressiva dos pacientes. Assim, com relação ao tratamento, na síndrome doença do refluxo e tosse, ou seja, já feito o diagnóstico, nós podemos iniciar com medidas comportamentais e IBP por três meses. Aqui eu faço um adendo de que a maioria dos trabalhos e esse trabalho é muito importante, mostrando que o IBP sozinho, sem a associação com as medidas comportamentais, não tem uma boa resposta na resolução da tosse desses pacientes. Se ocorre uma resposta positiva a esse tratamento, eu posso manter esse tratamento por mais três meses, ou se essa resposta se torna negativa ou ela é negativa desde o início, nós temos a hipótese de que essa tosse é uma tosse refratária, e aí nós precisamos investigar esse paciente através de uma impedância de pH-metria em uso de IBP e pensar na possibilidade de uma hipersensibilidade ao refluxo e muitas vezes associar ao tratamento a chamada neuromodulação. No que concerne a isso, esse trabalho mostra que é um up-to-date com relação aos neuromoduladores no tratamento da tosse crônica, nós temos aí várias opções de neuromoduladores e aqui nós chamamos a atenção para a gabapentina com uma resposta em torno de 75% de melhora nesses pacientes que apresentam esse componente de hipersensibilidade. O uso, a associação de medicamentos e de tratamentos extra, o uso do IBP é uma concordância em 90% dos expertos. Assim, eu gostaria de concluir que chamando a atenção para que apenas um quarto dos portadores de tosse crônica inexplicada possui o quadro induzido pelo refluxo. A ausência da resposta ao IBP ela vai nos fazer questionar o papel do refluxo no ácido e se esse diagnóstico de doença do refluxo ele está correto ou não. A presença de sintomas típicos e exames alterados aumenta a possibilidade da resposta terapêutica, ou seja, o paciente que tem tosse associado a uma pirose, a uma regurgitação que apresenta a esofagite erosiva à endoscopia ou a impedância de pH metria alterada, ele tem uma melhor resposta, uma melhor possibilidade de resposta terapêutica positiva. O maior desafio é identificar esses pacientes e identificar os pacientes que podem se beneficiar da terapia anti-refluxo a longo prazo. No que concerne a cirurgia, nós podemos discutir um pouco mais depois durante o debate, a cirurgia ela pode ser indicada, mas somente em alguns casos muito selecionados e outras terapias como os neuromoduladores e os antidepressivos podem ser tentados em pacientes refratários. Obrigada.